Fala aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife, descabelado como sempre, e hoje a gente vai conversar desse negócio chamado metaverso. E pra mim tá muito estranho ainda, porque as pessoas estão falando desse negócio de metaverso como se fosse um negócio... Mano, que é da hora, é legal a ideia do metaverso, já vou explicar pra vocês o que eu entendo disso. Mas pra gente que é dos games, é um negócio que não me parece tão novidade assim, tá ligado? Tirando a parte de NFT que eles colocam nesses jogos, que eu vou explicar aos poucos também nesse vídeo, Pra mim parece que já existia, parece que já tem, e aí parece que é ruim, porque a ideia desses jogos, normalmente dessa parada que tá acontecendo, é meio que tipo assim, ah, mas olha, é um jogo, é um videogame, mas é um jogo, é um videogame ruim, velho! Aí eu não consigo entender, e aí eu trouxe Giovana aqui, a Giovana vai ser a voz da consciência, ela não tá aqui, mas ela tá aqui no mundo, que ela vai me ajudar, você tá na minha consciência, que a Giovana vai me ajudar, caso, eu vou tentar explicar as paradas aqui, mostrar pra vocês, porque eu já tô aqui há uma hora, brincando nessa bagaça, ruim demais, e aí eu vou mostrar pra vocês, ah, Pati, mas nossa, NFT é o futuro, eu acho que talvez seja, criptomoedas, criptomoedas, eu acho que vai ser o futuro sim, NFT, eu tenho minhas dúvidas ainda de funcionário, mas enfim, mas não importa, eu não tô aqui, se você quiser, se você quiser um cara pra ficar, ah, que incrível, aí não sou eu, tá? Tô jogando um jogo hoje aqui, que chama, é, Decentraland, tá? É o que eu achei, porque é o que eles já falam, que é o metaverso, e aí é isso aqui, a primeira coisa que quando você cria a sua conta, você cria o seu boneco, né, então eu criei o Patifim e Hipster, certo? E eu, ah, e aí você tem que conectar a sua carteira de criptomoeda no game, beleza, eu criei, eu tenho uma carteirinha de criptomoeda, tal, e eu conecto ela no game, por quê? Porque aparentemente o game tem a moeda dele, e essa moeda dele, como uma criptomoeda, ela tem a sua própria valorização, a moeda desse jogo se chama Mana, tá? Então, é, tá aqui, ó, ela chama Decentraland Mana, eu tô aqui no Coin Geek, e hoje, uma moeda de Decentraland, guardem isso, vale 20 reais, tá? 19,35, pra ser mais exato, esse é o valor da moeda Mana da Decentraland, que é a moeda que você usa aqui no joguinho, tá? Beleza, tem tudo bem, eu tô aqui num lugar, qual que é a pegada disso aqui? Você tem aqui, esse aqui é o mapa do lugar, cada um desses, desses, desses lugarzinhos aqui, é um lugar único, ou seja, tem um, pode ter um dono, os azuis, por exemplo, são os que tem donos, tudo isso aqui tá à venda, não, mentira, tudo isso aqui tá à venda não, tem alguns desses aqui que estão à venda, tem os verdes, que são os plaza, né, tipo, o centro da galera do jogo, e aí tem esses quadradinhos aqui, tudo isso aqui é único, se você é o dono disso aqui, do 22,90, ninguém mais vai poder ter o 22,90, tem umas regiões, por exemplo, isso aqui são ruas, né, então perto das ruas aqui o pessoal, e tem terrenos e tudo mais, esses quadradinhos o pessoal vai comprando, porque quanto mais espaço, mais você pode criar pra receber as pessoas dentro do seu espaço, certo? Então, é, você tem, tipo, os lugares mais famosos, tem os lugares, olha o tamanho disso aqui, velho, isso aqui é Geekos The Beach, é a praia, alguém comprou esse negócio aqui, E você compra com a moeda, com a moeda do jogo, que você tem que comprar com o seu dinheiro, então, assim, você compra de verdade, viraria um terreno seu, aqui, por exemplo, aqui é o Ice Poker, eu vou mostrar pra vocês, enfim. Então, é isso, você tem um básico grátis, né, pra entrar no jogo, apesar de você precisar ter a sua carteira virtual, que se vocês quiserem, qualquer dia eu posso explicar pra vocês, é meio chato fazer esse negócio, mas, enfim, você precisa ter, mas é meio que de graça, você não precisa pagar nada pra ter. Beleza, aí tem algumas coisas aqui, então eu tô num plaza aqui, né, no shoppingzão do rolê, e aí tem algumas coisas, eu escolhi o Shibin aqui, por quê? Porque aqui as pessoas também, é um bunny passando por baixo de mim aqui, por isso que eu tô assim, chato. Aqui você tem, por exemplo, como comprar artes, né, então tem, por exemplo, aqui artes e tudo mais, o pessoal coloca essas artes NFT por aqui, então, por exemplo, você clicou aqui, ele vai te jogar pra um outro site pra você, às vezes, comprar os bagulhinhos aí em NFT, tá? E qualquer pessoa pode colocar arte aí? Então, no plaza aqui, que é o do jogo, eu não entendi muito bem, eu acho que é algum, eu não sei se é algumas pessoas que, se as pessoas pagam um aluguel pra tá, também tem uma parada, tipo assim, você tem que pagar um aluguel pra exibir, tem algumas coisas que são meio que abertas, você entra numa fila, enfim, por exemplo, esse mano aqui, eu não sei o que é isso aqui, mas tem aqui a galeria de arte, e você tem essas artes, são artes online, e você pode comprar. E aí, por exemplo, você compra uma arte online, e ela é única, tá? Ela tá registrada em um NFT, que é só seu, não tem outra igual, não tem outra igual. Original só você tem. E aí você pode, por exemplo, comprar um terreno e colocar isso na sua casa, certo? Assim, não é muito novo, eu acho, pra galera dos games isso aqui. Então, mas por outro lado, a parte nova, eu acho que é quando você fala que meio que os bagulhos são únicos, né? Essa galeria de arte do Doge aqui, ó. Então, mano, você clicou, ele vai te jogar pra fonte original dessa arte aí. Então, como sei lá, ó, o último, aqui ó, o último desse aqui, desse quadro, tá vendo esse cachorrinho aqui, foi vendido por um ETH. ETH é uma moeda, que é a base da moeda do mana, é um negócio meio que assim. Então, tipo assim, então, esse bicho aqui, o último foi vendido por um ETH. Um ETH, vamos, vamos, vamos de novo lá, só pra, só pra, só pra conversarmos sobre. Um ETH hoje custa 23 mil reais. Então, um desse aqui, pelo que a gente viu ali então, foi vendido, ó, o último foi vendido por ETH1. E hoje não tá à venda, certo? Então, beleza, então essa obra aqui não tá à venda, e ela vale 23 mil reais. Essa aqui, deixa eu ver, o que vai aparecer. Esse aqui, ó, foi vendido por 0.1 ETH, ou seja, ele foi vendido por 2.300 reais. Esse outro quadro aqui, que são dos Doge aqui na, numa cena. Tá bonitinho esse quadro aqui, né? Ah, e dá pra pôr na primeira pessoa. Enfim, então beleza, então tem esse conceito de arte já colocado aqui, até aí tá claro. A Giovana hoje, ela é só minha voz do conceito, porque é o que eu falei, pra gente poder manter uma linha, beleza. Legal, isso aqui é legal, porque pelo menos você entende um pouco da arte NFT, que é um negócio que pra mim também é meio novo. Ó, esse aqui tá à venda, hein, 2.300, nunca foi vendido. E é bom, esse aqui é bom, 2.300 reais num meme. Beleza, enfim, então tá. E aí, se algumas coisas... Ah, mas o pessoal, principalmente na matéria do Fantasma, tá transformando muito isso aí. Ah, é videogame, é jogo, não sei o quê. Aí eles colocaram um óculos ritual, fez uma entrevista com o mano do Facebook. Enfim, mano, tem essa parada. Aí eu vou mostrar agora aonde meio que me chocou. Aí beleza, você apertando aqui, vindo aqui embaixo, você tem o... Como explorar, tem eventos. Então, por exemplo, eles já teve um show, acho que foi do... Do Marshmallow. E aí aqui ele vai colocar, ó, daqui dois dias vai ter a terça da NFT. Aí vai ter coleção de NFT, 5%, daqui três dias. Então, assim, tem os eventos, né? Então agora, por exemplo, tá rolando um evento. E tem os lugares. E aí os lugares tem, por exemplo, joguinhos. Então, por exemplo, esse aqui é um dos que eu mexi hoje, o Wondermine. Porque esse aqui é um jogo onde você minera, efetivamente. Quando eu falo assim... Sabe o que eu acho? É que eu acho que, tipo assim, pra quem joga videogame, não são super games, não são assim. Não. Mas acho que é essa interação entre o mundo real e o mundo virtual. Mas então, sabe por que isso... Por que que no final de contato eu acho que me causa uma estranheza tão grande como sendo gamer? Porque é um jogo ruim. É isso que eu tô te falando. Mas pensa que pro resto do mundo é essa interação. Tipo assim, efetivamente, uma coisa é ter efeito sobre a outra. O que acontece no mundo real tem efeito no digital. E o que acontece no digital... É, mas então... É, esse é o conceito no mundo real. Eu só fico meio assim, tipo... A gente meio que já viu. Eu tô jogando, ó. Eu tô minerando aqui, certo? Aí eu minerei. Então, você paga cinco Wonder Coins, que é a moedinha que só nesse lugar tem. Por quê? Porque a pessoa comprou esse lugar, construiu esse lugar e criou o próprio mecanismo dela. Mas como você ganha ela a primeira vez? A primeira vez você ganha cem dela. Ah, tá. Da moedinha. Mas essa aqui é o Wonder Coin, tá? Então, tipo assim, isso aqui não é nem um NFT, nem nada. É uma moedinha pra você jogar esse negócio, que resumidamente é ficar esperando o meteoro cair, clicar nele. Aí você ganha uns minérios. Cada vez que você vai quebrar o negocinho, você gasta cinco moedas. As moedas são a venda. Então, por exemplo, ó. Eu tenho que pagar dez mana pra ter cem moedas. Tá. Se você quiser ir comprando mais. Isso. E dez mana, que a gente já tinha visto lá. Quanto tá? Quanto tá? Vinte e poucos reais. Dá duzentos reais pra você ter cem moedas. Essa moeda... Essa moeda que você compra aqui, essa aqui não vale nada. Mas é a moeda com a qual você joga. Então, tá, pra eu minerar, olha o meu dinheiro, tá cinquenta e três. Foi pra quarenta e oito. Aí ele vai minerar, certo? Então ele vai bater no negócio. E aí vai sair alguma coisa dali de dentro. E você, conforme você vai jogando, você não ganha mais essas... Então, ganha, ó. Que nem, eu vou quebrar isso aqui. Todo dia você ganha cem moedinhas. Ah, tá. Esse você... Tá, todo dia. E aí, ó, abriu. E aí eu ganhei uma Wonder Jam, um Ruby e um Metal. Aí com esses negócios... Mas pra que que você ganha isso? Com esse negócio, você vem nessa máquina de construir. E aí você pode construir coisas, tá? Então, por exemplo, eu uso aqui 15 moedinhas dessa, 20 Ruby, 15 não sei o que, pra fazer uma picareta melhor. E 10 moedinhas da Wonder. E tipo, e assim eu vou melhorando, por exemplo, minhas picaretas. Porque eles vão ficando mais fortes. Ou eu posso comprar roupas. Então eu posso comprar um tênis. Que só tem aqui. Na hora que você voltar lá pro meta, já tá normal a roupa ficar... Não, 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 não. Aí esse tênis eu vou levar pro meta. Aí você leva, tá? E esse tênis, ele tem algum tipo de NFT cadastrado. Porque quando você tem algum tipo de NFT, quando você transforma em único, aí vem o negócio desse bagulho aqui. Que é o mercado. Mas pra mostrar o mercado, eu vou mostrar outra coisa. Então, resumidamente, isso aqui tem um valor em dinheiro naquela moeda mana. Então você fica muito tempo aqui quebrando esses meteoros. Pra juntar minério. Pra construir esse negócio. Que aí esse negócio tem algum valor. Deu pra entender? Deu. É isso. Esse aqui é um dos joguinhos que eu vi. E esse aqui eu vi que é um dos populares. A galera fica... Fica bastante gente aqui, ó. Você pode ver, tá ligado? Tipo... E aí tem os magnatão. Você vê a galera com umas coisas brilhando e tal. Esse malu que tá brilhando é porque ele pagou bem até aqui nesse negócio aí. Certo? E beleza. E aí esse é um dos joguinhos aqui que tem. É chato. Aí vamos pro próximo. Mas é que ele é meio que com esse objetivo, então, né? De você conseguir um tênis estiloso. E eu acho que é aí que esse negócio me pega. Porque, mano, eu acho... Beleza. A gente no mundo dos games, a gente tá fazendo, sei lá, as arminhas do CS. As arminhas do CS tem valor no mundo real. Mas a gente joga o CS porque o CS é animal. Porque é um puta jogo. É um jogo que foi feito pra experiência do usuário. E aí colocaram um sistema de monetização dentro do CS. Da hora. Esse jogo não pensa na experiência do usuário. Ele pensa só na monetização. Porque a experiência não é das melhores. Beleza. Mas eu não sei. Não, não, não... Enfim. Bom. Beleza. Vamos pra próxima. E aí você tem várias coisas pra comprar. Por exemplo, você pode, inclusive, comprar um robô. Porque, pelo que eu entendi, esse robô vai trabalhar por você. Vai ficar aqui pegando... Pegando meteoro. É isso. Tá. Beleza. Picareta, roupinhas, nananá. Aí. Vamos lá. Agora eu vou pra outro aqui. Esse aqui foi pra mim, assim, o master de todos. O poker. O cassino grátis. O poker grátis. Então, resumidamente, ele fala, ó, isso aqui é poker. Você vai sentar. Você vai jogar poker com a galera online. E você vai... Conforme você joga, você vai fazer... Play to earn, né? Então você vai jogar pra ganhar. Você vai ganhar sempre. Você vai sempre ficar produzindo moedinhas. Ele diz que é de graça. Então você chega aqui, ó. E ele carrega uma interface única. Tem uma música única e tal. E aí tá aqui, ó. Você tem um wearable. Ou seja, uma roupa. Você joga poker de graça. E você ganha ice. E aí, acho que esse ice é a moedinha desse lugar. E aí você troca esse ice pelo meta, que é a moedinha. Mana, né? Pela mana, que é a moeda que vale alguma coisa. Beleza. Aí você tem que dar check-in. Aí você clica check-in. Aí ele vai abrir algo. Aí ele vai falar, ó. Pra você jogar de graça. No caminho pra você sentar e jogar de graça. E jogar pra ganhar ice poker tables. Você precisa estar vestindo uma roupa ice. E aí você clica. Aí ele vai jogar pra um outro site. Beleza. Ponto. Cliquei. Aí agora vamos lá. Aí ele me jogou pro site pra eu ver as roupinhas que tem. Então aqui são as roupas dos jogadores de poker. De poker ali do lugar que você precisa ter pra jogar. Certo? A parte que tá mais me incomodando agora é isso de jogar pro outro site. É, mas faz parte. Porque aí quando você clica, vamos supor. Eu vou clicar, por exemplo. Ah, chapéu. Cliquei. Aí ele vai me jogar de novo pro site do mercado. Esse aqui é o mercado do... É o marketplace da cidadezinha lá. Do que eu tô jogando. Ice, não sei o que. Não, do ice não. Do mundo todo. Então aqui estão todos os itens. E aqui estão os itens pra você jogar poker de graça. Você precisa de um desses itens. Eu não sei se é um ou se são vários. Eu não entendi isso direito. E eu nem vou entender. Porque, por exemplo, um desse aqui custa 5 mil meta. É 5 mil mana. 5 mil mana. Então, mano, pra você jogar essa bagaça, pra você jogar o poker de graça, você precisa comprar um negócio que custa 100 mil reais. Tinha o mais em conta. Tá, beleza. Vamos no mais em conta ali. Ó, então beleza. Não, o mais barato aqui é o charutinho de 2.700. Tá, é isso. O que é isso? Tá, 2.700, mana. Beleza. Cliquei aqui no 2.700, mana. Mano, que seja o mais barato aqui. 2.700, mana. 50 mil reais. Mas é porque eu acho que talvez esse jogo, né, você tem aqui, tipo, fazer bem mais lá pra frente. Quando você já farmou muita moedinha e aí você tem essa moeda. Mas então, mas como? Mas é muito difícil farmar essa moeda. Porque eu achei pouquíssimos lugares no caso que eu posso farmar essa moeda. Então, mas por exemplo, você viu lá, o pessoal fica lá no meteoro, lá? Não, mas aquele meteoro é muito lento. Porque aí, beleza, ó, que nem a gente tá falando. Então, é, beleza, não. Talvez isso aqui seja um late game. Quando você é um monstro no joguinho. Tem que lembrar também que essa moeda, ela teve um processo de valorização e desvalorização, né? Então, tipo, há 3 meses atrás, essa mana que hoje vale 20 reais, tipo, valia 4. Então, beleza. Então, você multiplicava por menos, era, enfim. E aí cresceu, teve um pico absurdo e agora tá caindo de novo porque talvez o jogo já esteja caindo de popularidade, enfim. Mas aí, beleza. Eu tava aqui no Marketplace. Porque essas aqui são as roupas lendárias, né? Então, são as roupas que você compra pra acessar esse cassino. Então, tipo assim, isso é VIP. Se você coloca todas as coleções, aí você consegue, tipo assim, porra, por exemplo, arrumar o bagulho e organizar. E aí, ó, você vê, tem o boné de 9, tem a mascarinha de 25 e tem tudo, mano. Tênis, né, brilhante, 115, enfim, tem tudo. Mas pode comprar o chapéu de árvore de Natal por vir. Então, assim, e são itens únicos, né? Porque são NFTs, então, tipo, existem outros. Mas existe uma quantidade limitada. Então, por exemplo, a capa aqui do Naruto. Tem 5 mil só, certo? 5 mil é bastante, mas enfim. E aí, você paga 2 meta, que é 40 reais pra ter um negócio. E aí, beleza. E aí, tipo, pelo que eu entendi. Esse aqui foi um dos que eu fiquei mais assim, pô, que legal seria jogar um poker. Aqui, tá ligado? Mas eu não vejo um cenário onde eu vá colocar tanto dinheiro pra jogar um poker. Que também, tipo, o resultado, o que o poker vai me dar, o resultado que o poker vai me trazer, não é dinheiro de verdade, hein? Então, mas na minha cabeça eu posso estar falando muita besteira, tá? A gente pode estar falando muita besteira, mas essa é a ideia do vídeo. A minha percepção, o que eu faria? Eu não colocaria dinheiro, eu não compraria, evidentemente, a moeda do jogo, de nenhum dos jogos. Eu farmaria dentro dos jogos. Mas, mano, mas é que eu não tenho como farmar a mana, entendeu? Então, mas você mesmo disse que, por exemplo, no do Ice, do Ice não, no do... Meteoro. Meteoro, você faz armas que valem coisas. Existe um mercado dentro do jogo. Você ganha, você converte, esse tipo de coisa. Eu acho que você, o tempo inteiro, tá ganhando outras moedas pra converter em mana e a mana poder fazer o que você quer dentro do lugar. É, não, mas é exatamente isso. É, só que leva muito tempo, né? Mas, então, mas é esse o ponto. E, beleza, esse é o conceito de NFT. É você, tipo, você trabalha e você transforma o tempo da pessoa jogando algo em uma moeda dentro daquele jogo que tem um valor no mundo aqui fora e que, consequentemente, vira um dinheiro. É isso. E hoje tem muita gente jogando esses jogos porque... Não, pela diversão. Pelo dinheiro. Né? Porque, na sua maioria, os jogos são chatos. Tipo, tem uns que são rapidinhos e tal, mas tem uns que, na maioria, é bem chatinho, assim. É um joguinho mais... Que não é um jogo voltado pra experiência do usuário. É um jogo voltado pra ganhar dinheiro. Mas e o metaverso nisso? Porque não seria melhor... Beleza, aqui você vai ganhar dinheiro dentro do jogo pra construir o seu avatar pra ficar bonitinho. Pra você construir a sua casa dentro do metaverso. Ou construir qualquer outra coisa que você queira. É, ou construir o seu próprio cassino. Que deve ser uma fortuna um negócio desse aqui. Eu não sei. É só que, pra mim, pra gente que é dos games, tem experiências muito mais legais hoje e que eu acho que durante um bom tempo vai ser. Apesar que já tá rolando vários boatos de que, porra, de que as empresas de games grandes estão começando a entender isso aqui. Porque aí você, de fato, vai agregar um valor dentro do seu jogo. Que é um jogo que eu pensaria na experiência do usuário, mas colocaria elementos de NFT, não sei. O NFT por si só, eu não tenho muita opinião formada. Acho que, talvez, seja o futuro. Não quer dizer que eu goste. É que eu não tenho tanto entendimento pra... É, resumidamente, é você transformar um bagulho digital em único. Não, sim, eu acho muito legal. Mas eu não sabia que a realidade... É, eu não sei se eu acho muito legal. Porque eu venho da minha internet que era tudo de graça. Mas uma das coisas que eu tô pensando aí, ó, tô indo bem longe. Por que que as pessoas compram terrenos tão grandes? Será que a ideia não é justamente construir um lugar que as pessoas também vão visitar e que vai ter jogos e que vão ter a própria moeda? Que a pessoa vai começar a tentar farmar com aquilo? Sim, é isso. É você criar um universo, né? E é isso, e é isso. Eu devia ter te mostrado a matéria do Fantástico ontem, antes, pra ver o que você acha. Mas é isso, é isso que você falou. Tipo, mas aí é meio que é isso que é meio que... Eu não sei, mano. Tipo, porque no final das contas, eu tô vendo... A galera fala, ah, o metaverso, metaverso, metaverso. E aí, o que eu tô vendo de resultado do metaverso é um negócio não tão legal. É, ele não tá tendo essa experiência. É, tipo, mano, os joguinhos, por exemplo, que seja, vai, não é legal, é, beleza, tem lá o joguinho lá do meteoro que você vai ficar ali pegando aquele negócio e talvez com seus amigos o negócio passe mais rápido. Não é legal. E é esse o meu problema. Tipo assim, o jogo NFT, ele não é legal, mas aí é muito claro. Você entra naquele jogo e quanto mais pessoa entra, mais o dinheiro vai, beleza, é tudo sobre dinheiro. Agora, isso aqui, mano, o metaverso é onde minha cabeça dói, mano. Porque eu entendo o conceito de metaverso, eu não acho inovador, porque eu acho que já existe, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu vou falar, sei lá, Rainbow Six não é um metaverso? Ah, não, porque eu não construo minha casa? Mas eu coloco, mano, o meu personagem com a minha roupinha, com a minha arma, que é ganhar, que eu ganhei de acordo com o meu desempenho ou ter comprado a moedinha, tudo bem. E aí não vale nada fora. E no metaverso, o negócio é que as coisas valem aqui fora? É isso? É, é isso que eu tô te falando. Eu acho que é essa interação direta entre o virtual e entre o real. Então, as coisas que estão expostas ali são de acordo com o interesse das pessoas aqui, no mundo de cá. Os memes que estão em alta, as coisas que estão em alta, e eu acredito, inclusive, que vai variando de acordo com o que vai variando aqui fora. É, não, mas é isso, mano. O que tá acontecendo lá dentro vai ter impacto aqui fora, entendeu? Sim, mas o meu ponto é, depois de você ver esse jogo aqui rodando, esse treco, você fica com vontade de, ah, não, quero ir pro metaverso. Beleza, a gente tá falando, daqui a pouco vai ter o metaverso, o Facebook vai fazer o metaverso dele. Então, resumidamente, é isso. A gente vai, pô, a loja virtual vai tá no Facebook agora. E aí? Aí isso vai inter... Por quê, mano? Porque, tipo, a princípio, isso aqui não me interessa em nada. Eu acho ruim, tá ligado? Olha a mochilinha do papai, tem umas coisas engraçadas. Os caras dos cassinos sempre são os pepôs, o sapão lá, é sempre os pepôs, os carinha das mesas de cassino. Enfim, então o meu ponto todo com essa história aí que eu queria falar, eu queria mostrar, é o primeiro, é o primeiro... Esse aqui acho que é o mais perto do metaverso do que eu tô vendo o pessoal falar, que eu experienciei. E aí me lembrou, por exemplo, o Second Life, que era uma bosta. Na época, né, pelo menos. Hoje em dia eu não sei, porque eu sei que ainda tem um grande jogo, mas eu não faço ideia de como é. Mas, tipo assim, como o jogo, que é o que meio que estão tentando passar, eu acho muito ruim, tá ligado? E é isso que eu acho muito esquisito, mano. De onde vem o hype do jogo, sabe? Tipo, não é um jogo, beleza. E aí o que eu tô falando? Ah, vai entrar o Facebook no bagulho, e aí o Facebook vai ser um negócio gigantesco, e aí vai todo mundo, vai ter minha mãe, vai ter um metaverso, vai ter a casa da... Não sei. É que talvez esses sejam os primeiros passos, né? Mas você acha que, quando você olha pra isso aqui, você fala, caralho, isso aqui é o futuro. Eu acho... Então, eu acho que se envolver isso que você tá falando, essa coisa do videogame, de infinitas possibilidades, de você ter uma experiência incrível, de você viver coisas que é impossível você viver na vida real, eu acho que vai ficar mais legal. Por enquanto, ele tá só com essa funcionalidade de... Você tentar? Ah, não, eu acho que é mais das moedas, desse mercado, desse bagulho muito financeiro. Então, mas é só dinheiro. Mas será que é isso o futuro? Eu não sei, eu não consigo dizer que é isso o futuro. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir integrar todas as coisas. É? E você? O que você acha? Eu chamei a Jeep porque eu queria conversar um pouco sobre isso aqui. Eu tô cada vez entendendo mais, eu não posso ficar tão longe do bagulho, então eu tô lendo, tô vendo matéria, e eu tô vendo isso pra um lugar, e é só engraçado porque, mano, parece que não tão me apresentando nada novo. Tirando a parada da NFT. Por isso que eu não coloco tudo, não, é porque a NFT é um bagulho, e aí o metaverso é outro, e o metaverso quer passar a ideia de que tudo aqui é NFT. Mas, mano, mas eu não quero ter um bagulho dentro de um bagulho ruim. Engraçado, né? Eu não quero ter a obra de arte do Doge aqui, porque eu caguei pra ter uma casa aqui, nesse site horroroso. A não ser que seja uma experiência muito boa. Então a experiência do usuário não pode ser ruim pra um metaverso. É só esse o meu ponto. E eu acho que o metaverso, ele é sobre experiência de usuário, ele não é sobre dinheiro. Mas ele tá sendo só sobre o dinheiro. Enfim, confuso, né? Por isso que eu decidi fazer pra trazer esse vídeo. Porque quando você sempre tem, nos meus comentários, sempre tem alguém que manja muito daquilo que eu tô falando. Então eu tô muito aceitando as pessoas que manjam muito do que eu tô falando aparecerem e darem sua opinião sobre metaverso. Só se achar que isso é o futuro ou não. Eu, pra mim, soa como passado por causa de, pô, de Second Life, de, sei lá, de Rabotel, ou de, mano, não sei, pra mim não é o ápice da experiência do usuário que eu gostaria de ter quando eu vejo um negócio assim, tá ligado? Mas enfim, fica de vocês. Eu acho, de novo, eu entendo, eu vejo ainda as coisas como separado, NFT e isso. Mas eu vou pesquisar mais e vou te mandar a matéria do Fato Fantástico. Isso, e deixa nos comentários. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Queria agradecer, espero que tenham gostado do vídeo. Não sei do que estou falando, mas é essa a ideia. É eu falar mesmo sem saber. E eu tô um tempo aqui tentando aprender. E aí eu criei uma opinião, mas ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa. Espero vocês na próxima, tamo junto, um beijo, é nóis e tchau! E aí E aí